Arroz Meu braço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você O último que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar Eu vou querer sempre ter você amor Não importa seja onde for Tudo que você sente a mim ter Talvez sinta um pouco com você E o resto do tempo vai descer Nas chuchas negra é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, faço vir o carnaval Com você não tá bem, já tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Tô tão bom e sem raiz Como um beijo me amar e ser feliz Como um beijo me amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Quero querer sempre ter você amor Não importa seja onde for Tudo que você sente a mim ter Talvez sinta um pouco com você E o resto do tempo vai descer Nas chuchas negra é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, faço vir o carnaval Com você não tá bem, já tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Como um beijo me amar e ser feliz Eu sou chuchas negra é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, faço vir o carnaval Com você não tá bem, já tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Quando um beijo me amar e ser feliz Como um beijo me amar e ser feliz Como um beijo me amar e ser feliz